Fala galera, eu sou aqui do Blocks Fruit e hoje a gente vai estar utilizando aí o método de duplicar frutas, né, que vai ser bem pensando. Mas já deixa aquele likezão, se inscreva se não for inscrito e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E galera, se liga só, acabou de respawnar uma fruta e ela não tá tão longe assim, ó, só tá a 1343 metros de distância. Então vamos lá. E eu também, ó, como a fruta dragon acabou de aparecer aí, foi ontem, se eu não me engano, que ela apareceu na loja. Então eu comprei pra estar, no caso, testando ela e hoje eu tava upando aqui, no caso, a maestria pra mim estar utilizando os poderes. Só que ainda falta dois poderes aqui, que é o da transformação e também o da rajada flamejante, né, que é os dois poderes mais fortes aqui. Mas ok, vamos aproveitar que a gente já liberou o voo e vamos lá, galera, vamos buscar essa fruta aqui, né, vamos ver aqui onde é que ela tá. Ela tá pra esse lado de cá, então bora que... Ah não, tá pra cá, eu acho. É, tá pra cá, galera, ó. É, tá nessa direção, acho que tá pra cá. É, realmente, tá pra cá, ó. Pronto, então a gente vai tá indo aí até onde tá localizada essa fruta e vamos ver aí qual é essa fruta que respawnou aqui no mapa. Geralmente, galera, quando respawna fruta no mapa, a chance de vir uma fruta rara é muito grande. É, quando você dá um giro, normalmente, a chance de você dropar uma fruta rara não é tão grande. Mas quando você, no caso, respawna uma fruta no mapa, a chance de você pegar uma fruta boa é muito, muito grande. Vai embora que bora, vamos lá. Bom, galera, tudo indica que a fruta está nessa ilha aqui da Hidra, né. Então bora que bora. Pelo que eu tô vendo, ela vai tá pra cá, não. Vai tá pra cá? É, vai tá pra cá. Provavelmente ela vai tá pra ali, ó, pra esse lado dali. Então bora que bora, vamos ver aí qual é essa fruta que respawnou e tomara que seja uma fruta muito, muito rara, né. Vamos lá, galera, já tô quase chegando. Ela tá por aqui, ó. Cadê, cadê? Já era pra mim tá vindo ela, galera. Ih, cadê? Ah, será que ela tá em cima da árvore? Será, galera, ó? Provavelmente vai tá em cima dessa árvore aqui, ó. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Vamos subir aqui, ó. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver direito. Vamos subir aqui pra cima. Provavelmente vai tá... Aqui, galera. Opa! Ah, uma ice, né, galera? Achei que era uma fruta melhor, né. Mesmo assim, vamos lá. Vamos pegar essa fruta aqui. Eu acho que eu não vou poder armazenar ela porque eu tô com o meu inventário cheio, ó. É, realmente, não posso armazenar ela. E também não tem como eu dar pra ninguém porque eu tô em um servidor privado. Então, provavelmente aqui não tem o que fazer com essa fruta. Mas eu posso tá fazendo uma raid aí, ó, no caso. E depois tá colocando ela no meu inventário, né. Ou não, né. É, beleza. Vamos fazer o seguinte, galera. Também aí, ó, eu posso tá girando frutas. Então vamos dar um girozão ali pra ver o que é que a gente pega. E depois vamos tá testando aí esse bug de tá duplicando frutas. Pronto, galera. Já estamos aqui na mansão da tartaruga, né. E vamos tá girando aquela fruta. Já que eu não tive sorte com o notificador de frutas. Vamos ver se eu vou ter sorte aqui, né, cara. Aqui agora. Então, deixa eu ver o que é que tá aqui na loja aqui, ó. Vamos tá dando uma olhadinha aqui. Vai que tem alguma fruta muito rara aqui, né. Mas deixa eu ver aqui, ó. A fruta da fumaça. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma rara. É, opa. A magma tá aqui na loja. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Já pensou se a... Ah, a do dragão ainda tá aqui, ó. A dragon aqui ainda está aqui, ó. Na loja. E vai sair daqui a três horas. Ou seja, aí. Eu vou postar esse vídeo provavelmente daqui a umas meia hora. Então, provavelmente, se você quiser pegar esse dragon aqui e comprar. Dá pra você tá comprando ela aí. Mas beleza. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos dar um girozinho. Eu não entendi. Essa dragon ontem ela tava em estoque aqui pra vender. E hoje de novo. Não entendi. Porque aqui eles colocaram dois dias seguidos a mesma fruta. Mas ok. Vamos lá, cara. Vamos vir aqui. E vamos dar aquele girozão. Pra ver o que é que a gente pega. Ih, ih. Ah, veio um quilo, galera. Não tem como não, véi. Ai, não dá, véi. Meu Deus. Deixa eu armazenar aqui, ó. Deixa eu armazenar. Acho que eu consigo armazenar ela. Pronto. Beleza. Mas vamos lá, galera. Pra gente tá fazendo esse bugzinho aí de tá duplicando fruta. Nós precisamos ir lá para o castelo do mar, né. Que provavelmente, se eu não me engano, é nessa direção aqui. Então vamos pra lá. E aí eu vou tá mostrando pra vocês aí esse bugzinho que eu vi que é bem legal. É, galera. É realmente pra esse lado aqui, ó. Já dá pra mim ver ele lá na frente. Então vamos lá, cara. Vamos sair voando aqui até lá. E, galera, vamos ver se vai funcionar esse bug aí. Que se funcionar vai ser muito, muito louco. Bom, galera. Já estamos quase chegando aqui, ó. E nós precisamos ir lá pra cima, ó. Pra o topo daquela torre ali, certo? Então a gente vai tá indo pra lá. Porque tem um NPC ali em cima. Que ele diz aqui pra fruta. E, basicamente, pelo que eu vi do bug, né. Que eu vi um bug no TikTok muito, muito louco. Vamos ver se vai funcionar, né. E eu também vou tá explicando pra vocês como é que ele vai funcionar, tá. Então vamos lá. Vamos subir aqui em cima. Beleza. Aqui, galera, ó. Deixa eu coletar aquele pauzinho ali, né, cara. Precisa de dinheiro. Um pauzinho aqui de diamante. Você tá maluco? Ó, 10 mil pra conta. Mas ok, cara, ó. Vamos lá aqui, ó. Remove blocks fruit, certo? Ih, galera. Ih, eu vou ter que remover minha fruta, cara. Deu ruim. Bom, galera. E pelo que eu vi, né. O bug é o seguinte. Você vai ter que comprar uma fruta permanente. E aí, o que é que vai tá acontecendo? Você vai e vai remover essa fruta sua permanente. Pelo NPCzinho aqui, né. Aí, como a fruta é permanente. Era pra, no caso, ela duplicar, né. Mas vamos ver se vai dar certo isso daqui, cara. Ó, vamos lá. Primeiro nós vamos vir aqui na loja. Ok. E vamos tá comprando aqui a fruta mais barata, certo? Deixa eu vir aqui, ó. Vou comprar... Deixa eu ver... Aqui, ó. Vou comprar ela. 50 Robux. Bem barato, né. Mas ok. Ih, galera. Não tem um Robux nessa conta, cara. Meu Deus do céu, véi. Mas ok, ó. Então vamos fazer o seguinte. Já que eu não consigo comprar fruta. Porque nessa conta eu não tenho Robux. Eu vou tá mostrando o vídeo pra vocês, tá. E vamos ver se vai funcionar ou não. Porque eu ainda não vi o vídeo. E os inscritos me falaram que é assim. Mas vamos ter que ver o vídeo aí pra saber. Então vamos lá, galera. Estamos aqui no TikTok, né. E vamos ver aqui como é que vai funcionar esse bug, ó. Tem que ter uma fruta permanente, certo? Então vamos comprar uma fruta permanente. Ele falou que tem que ter uma fruta permanente. Vamos ver se vai dar certo. Aqui na loja que é aquilo, né. Vamos ver. Vamos comprar como presente. Beleza. Aí ele vai comprar aqui um quilo, né. Que é o que eu iria fazer. Que é mais barata. Ok. Ele ainda comprou como um presente. E depois é que, pô. Eu não entendi. Foi nada. Mas beleza, cara. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Tem a fruta quilo no meu inventário. Lembrando que eu não sei se eu comi ela. Claro que eu não queria, né. Mas tá bom. Não sei se eu resgatar. Eu acho que vai pegar. Ó, resgatou. Eu não entendi porque é que ele fez isso. Já que ele poderia ter comprado direto. Mas ok, ó. Perceba que ele tem duas quilos já no inventário. Então basicamente é o seguinte. Como ele vai comer essa fruta permanente. Quando ele for se remover. Pela lógica dele. Era pra ele, no caso aqui. Ter três frutas dessa quilo, né. Porque ele, no caso. Ele vai resgatar uma fruta que ele não pegou. É uma fruta permanente. Que é dele mesmo. E ele vai ter pra sempre no jogo. Mas beleza. Vamos ver isso aqui. Pra mim. Você equipa ela. Tipo, confirma. Beleza. Equipado. Pronto. Perdi a minha love. E aí como que funciona essa duplicação? Como se eu quis subir aqui no C3, né. Nos outros Cias tem outros lugares aí. Do cara que tira a fruta. Prontinho. Subimos aqui. Agora nós temos que conversar com ele. Pra remover nossa fruta. Só que como a fruta aqui foi comprada com Robux. Então tudo indica que ela vai ser duplicada. E vai entrar no meu inventário. E aí galera. Será que vai funcionar isso aqui? Vocês escutaram aí. Pelo que ele falou. Ele disse que. Como a fruta é permanente. Quando ele remover a fruta. Vai. No caso da fruta. Vai direto pro inventário dele. Mas. Na verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Certo? Vamos então dar um claro. Ok. E removeu a fruta. Agora vamos ver. E. É. Como vocês podem ver aí. Cara. Não funcionou. Ele achava que se ele comprasse. No caso. Se ele removesse a fruta. Permanente. Ele ia no caso aí. Está duplicando a fruta. E está indo para o inventário dele. Mas. Na verdade. Deu errado esse bug aqui. Cara. Não teve nada a ver. É galera. Pelo que vocês puderam ver aí. Né. Não deu nada certo aí. Esse bug que ele tentou fazer. E se liga só na fruta que eu peguei hoje. Cara. Ó. Hoje eu fui dar um giro. E se liga só na fruta que eu peguei. Ó. Eu acabei pegando mais um spider. Eu tinha três. Agora eu tenho quatro. Tô com duas fênix. Duas portal. Duas fruta do relâmpago. Né. Também tô com uma buda aqui. E tô com. Ah. Essa buda aqui. Aliás. Eu vou ver se eu faço um sorteio depois. Né. Porque eu fiz um sorteio com uma buda. Semana passada. E. Eu consegui essa buda aqui de novo. E eu tô pensando em fazer outro sorteio. Né. Vamos ver aí. Tô com setquake. E me inventaram aqui. E o resto aqui. Essas frutas são mais ou menos. Né. Mas tá aqui galera. Aquilo que eu acabei de pegar. Né. Que agora eu tenho nove. No caso eu posso armazenar dez. Então tá quase. Quase cheio aqui. Se eu pegar mais uma. Já era. Vai ser meu inventário. E também consegui um spirit galera. Aí ó. Um amigo meu. Que me deu nessa spirit aqui. Essas duas frutas da gravidade. Eu peguei com o notificador. Essa daqui eu peguei no giro. Pra quem acompanha os vídeos aí. Já viu. Pegando essa fruta. E temos três frutas do domínio. Que duas eu peguei no notificador. E outra aí que eu consegui. No caso. Obter aqui no jogo. E também consegui. Pegar essa fruta da pata. Né. Que foi. No caso aí. Que ela é muito rara também. Já que fruta lendária. E fruta mítica. É muito difícil. De tá pegando aqui no jogo. Mesmo assim galera. Eu consegui umas frutas. Muito, muito raras. Se liga. Tô com duas fênixes. Meu Deus. E ainda tô com a dragon aqui ó. Ah. E lembrando né. Quem quiser tá. No caso aí. Obtendo a dragon. É só vocês irem lá na loja galera. Corre na loja. Que a dragon tá na loja ainda. E quando você ver esse vídeo. Provavelmente. Ela possa estar. Ou não. Talvez já tenha saído. Mas é isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui.